Seja bem-vindo a este canal, se você ainda não é inscrito, esta é a oportunidade que você tem para se inscrever. Nosso assunto de hoje, eu creio que muitas pessoas já passaram por ele. Se não passaram, vão passar. Mas não te preocupa, vai chegar o teu momento de sentir a mesma sensação que a maioria dos criadores de conteúdo vão enfrentar. Eu já estou aí beirando aos meus 20 anos de profissão, vivendo de fotografia e de vídeo. E eu confesso para vocês que eu tive momentos muito criativos, mas extremamente criativos. Aquele momento que eu me sentia internamente super poderoso, que eu conseguia criar algo que ninguém mais conseguia criar na minha volta, na minha região. Obviamente que eu buscava muitas e muitas referências de mercados aleatórios. A maioria delas coisa gringa. Principalmente quando eu trabalhava na área dos eventos sociais. Que é onde o momento que, digamos assim, eu mais tive que me esforçar para provar para um mercado existente que sim, eu era bom e eu sabia fazer aquilo que eu estava me propondo a fazer. Mas depois que eu passei para a parte do vídeo, e principalmente quando eu passei a trabalhar com música, criação de storytelling, histórias para músicas. Eu peguei uma fase que, digamos assim, foi confortável para mim. Eu estava numa fase onde o mercado ainda estava se entendendo com essas questões. Tinha aquele que era muito grande e os intermediários tinham nas suas regiões. Então, tipo, existia a pessoa que estava começando e existia o intermediário, só que aquele intermediário ele estava mais localizado em regiões específicas do país. E é aí que eu quero chegar com vocês, né? Com a internet chegando cada vez mais longe e com hoje tudo se relacionando através da internet, a gente começa a consumir conteúdo todo, todo, todo dia e nunca está satisfeito com aquilo que está produzindo. De certo modo, é muito bom você ser insatisfeito com aquilo que você está fazendo. Mas insatisfeito no bom sentido, porque você vai estar sempre buscando mais e mais informações e conteúdo e estudando mais. Mas você também cai num grande problema que é o comodismo. E eu já caí nesse problema, então, aquilo que eu disse. Se você não passou por isso ainda, você vai passar. E se você já passou, com certeza você vai passar de novo. E a gente tem que ter muito cuidado com essa fase, é onde tudo está muito cômodo, tudo está muito fácil. Inclusive, em um dos últimos vídeos aqui do canal, eu estou falando sobre conteúdos que eu produzi há 10 anos atrás. Que alguns deles eu classifico hoje como bons conteúdos. Porque eu estava naquela fase que eu me achava uma esponja para administrar e para consumir conteúdos e aplicar. E com o passar do tempo, você acaba ficando um pouco mais lento nessa relação. Você começa a ter um equipamento melhor, então você não busca tanta informação. E as coisas vão acontecendo e vão passando e você acaba não vendo. E eu confesso para vocês que em 2018, 2019, eu passei por essa fase de não saber mais o que eu queria e o que eu estava fazendo de fato. E eu comecei a estudar novamente. Estudar e comecei a me aprofundar cada vez mais e tentar entender aonde que de fato eu queria chegar. O que eu queria produzir, o que eu queria trazer de fato para me motivar. Porque se eu estivesse fazendo algo que não estivesse me satisfazendo como pessoa, esquece. Não vou produzir nada bom. E isso aconteceu comigo com o mercado de eventos sociais, mercado de casamentos. Eu saturei desse mercado e eu tive que me colocar no centro de novo, no eixo das coisas de novo, para poder fazer as coisas funcionar e ter resultados de fato expressivos e que trazem algum tipo de sentido para mim para estar trabalhando. Mas, graças a Deus, essa fase passou. Hoje eu me sinto infinitamente mais criativo que eu me senti em 2018 e começo de 2019. E hoje eu estou numa fase totalmente de aprendizado. Eu estou fazendo dois cursos ao mesmo tempo. Cursos de pós-produção, curso de direção de fotografia. Estou buscando conhecer cada vez mais de equipamentos, mais de luz, mais de tudo. Testando muita coisa nova. Aproveitando que eu tenho muita coisa para testar. Então, assim, equipamentos não me faltam. Eu tenho desde lentes prime de cinema até kits inteiros de outras lentes. Então, eu tenho muita coisa. Eu tenho câmeras muito boas que eu posso utilizar e testar sem precisar pedir nada para ninguém. E isso me facilita muito. Vindo para essa fase de estudos, eu gosto muito da linguagem dos anos 80. Eu gosto muito dessa questão do neon, daquelas cores. Inclusive, aqui, o meu logo aqui atrás, dá para ver. É um logo que eu fiz um remap nele aí, né? Reestilizei o meu logo antigo e trouxe para essa linguagem mais dos anos 80. E com... Claro que aqui não é um tubo de neon tradicional antigo, com gás. É um tubo de LED. Mas, de qualquer modo, a ideia é trazer essa sensação de anos 80 para a minha marca. E eu tenho buscado muito esse conceito de trazer uma textura diferente, de tentar reproduzir um conteúdo que traga algum tipo de sensação para as pessoas. Fugir daquela questão nítida do digital. Eu estou em uma busca inserçante de pós-produção, de colorização. Eu, como eu falei, estou no segundo curso. Então, eu estou investindo pesado em cursos com valor agregado para ter um conhecimento cada vez maior em pós-produção. E não é porque eu quero mostrar para alguém, é porque, de fato, eu me sinto bem fazendo isso. Eu gosto desse universo da pós-produção. Eu gosto de ficar horas e horas aqui nesse ambiente, baixo à luz aqui e fico horas e horas estudando ou fazendo um trabalho. Às vezes, eu até comentei no meu Instagram esses dias que eu fiquei dois dias criando um look de um trabalho. Então, eu criei, recriei, mexi de novo, fui, voltei, busquei e assim eu fiz inúmeras vezes. Pra quê? Pra que eu chegasse lá na frente um resultado que fosse satisfatório não para o meu cliente, mas um resultado que fosse satisfatório para mim. Era o que eu queria. Porque eu primeiro preciso vender para mim. Esse é o primeiro ponto. Se eu não vender esse conteúdo para mim, eu não consigo vender para o meu cliente. Eu até vendo, porque eu sou um vendedor nato de essência, corre o sangue de vendedor aqui dentro, mas eu preciso me convencer primeiro daquilo que eu estou fazendo. E isso, para mim, é extremamente importante. Eu estar convencido e satisfeito até para defender a minha ideia, porque às vezes as minhas ideias não são as mais convencionais. O cliente que me contrata hoje, na maioria dos casos, eu não preciso explicar a minha ideia, porque eu já criei um conceito, uma marca, digamos assim, dentro de uma área muito limitada. Vamos ser cientes, né? Aqui no sul do Brasil, talvez eu seja conhecido por alguns, mas eu estou longe de ser uma referência nacional, por exemplo. Longe ainda, mas eu estou ali buscando para que isso aconteça dentro de um mercado específico. Então, eu estou estudando muito para isso. E eu recebi, há poucos dias atrás, uma grata surpresa via e-mail. Eu não vou falar ainda hoje deste produto, porque eu ainda estou em teste deste produto. Eu não posso trazer aqui um review, de fato, para você sobre ele, porque eu ainda estou testando e aplicando no meu trabalho. Apesar de nunca ter fotografado com filme fotográfico, eu não sou da época do filme, eu nunca rodei nada com filme, mas eu amo essa sensação de uma coisa mais vintage. E eu tive essa grata sensação de receber este e-mail de uma empresa chamada TheHancer.com. Vou deixar o link deles aqui embaixo, TheHancer.com. E oferecendo um plugin, qual acessório, qual a ferramenta que eu queria testar para depois dar um feedback e também, obviamente, indicar e dizer aquilo que eu gostei. Vocês não têm noção da felicidade que eu fiquei com isso. Fiquei tipo criança quando ganhei um presente. porque vai totalmente de encontro com aquilo que eu venho falando. Vai totalmente de encontro com aquilo que eu venho estudando. De trazer essa textura mais de filme. Então, assim, para fazer um resumo, porque eu não vou fazer um review ainda, eu vou trazer um review completo. É um emulador de filmes. Eu não sei como é que esse processo é criado. Até vou, depois, no review lá, eu vou trazer essa informação. Mas eu sei que eles pegam e, tipo, escaneiam a película de filme. Traduzem isso numa layer, numa camada. Olha que negócio maluco. E tu consegue trazer exatamente a tonalidade, o grão, a sensação que se tu estivesse gravando com um filme. Isso, para mim, tem um valor quase que emocional. Porque é um pluginho que eu vejo grandes marcas usando, grandes empresas. E, obviamente, tem que dar o meu feedback. Eu tenho um prazo de 30 dias aí para dar esse teste. E depois eles vão me liberar o pluginho para todo e eterno sempre. Muito bom. Mas, então, assim, só para falar para vocês dessa busca inserçante que eu estou cada vez mais de me aprimorar. E eu acho que eu estou numa fase muito mais de dividir informações com as pessoas. Isso tem me preenchido muito. Essa questão de trazer um pouco mais de conhecimento e dizer para as pessoas assim, olha, eu já passei por isso. Não vai por este caminho porque eu já fiz isso. E isso não me trouxe resultado algum. Tem um modo mais simples de... E eu sei que vocês gostam muito de ver os bastidores aqui das gravações. É uma coisa que é meio velado na internet. É um mundo meio escuro, assim. Qual é a ideia? A ideia é olhar para cima. Aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui. Eu não vou ficar olhando para pessoas da minha volta que fazem o que eu faço. Isso não vai agregar nada no meu conteúdo. Zero, zero. Então eu acompanho muita referência gringa. E eu acho que é muito importante dizer também que eu acompanho referências, mas eu tento não copiar ninguém. Porque quando eu copio, fica muito descarado ou simplesmente... A galera gosta muito do loot, né? E todo mundo coloca o loot igual. Tá, ok. Qual é o teu diferencial em relação aos demais? Tá, mas o loot resolve a minha vida naquele momento específico, rápido. Ok. Por que tu não estuda ao ponto de criar o teu próprio loot? E aí tu vendeu o teu loot? Então eu hoje, particularmente, eu uso na maioria dos casos, looks que eu mesmo crio. Quando eu gosto muito de uma textura, muito de uma cor, eu gosto muito de alterar a cor do azul, tá? Isso é um... não vou negar. O azul do céu das minhas produções, na maioria das vezes, eu faço uma alteraçãozinha. Porque eu gostava, gosto muito dessa... como eu já falei, desse look mais do filme, mais lá atrás. E ele tinha um pouquinho de variação. Eu gosto muito de usar filtros. Já gravei vídeos aqui no canal falando sobre a utilização de filtros e a importância de cada um deles e o porquê que eu uso. Então tudo isso eu vou agregando conhecimento. E às vezes eu vou tirando coisas dessa minha caixinha, porque eu acho que eu já aprendi uma coisa melhor ou mais produtiva. Eu tinha feito um curso de pós-produção e sim, eu aprendi muito e agora eu já tô no segundo curso. Não é que seja melhor que o primeiro curso, mas ele me traz a linguagem, aquela que eu mais procuro. Então a minha vida de aprendizado, eu hoje tô com 40 anos, eu não sou mais um menino, né? Eu comecei novo nesse negócio. Mas eu tô hoje com gana de estudo, de buscar conhecimento mais do que nunca. Eu tenho certeza que daqui a 4, 5 meses eu estarei numa outra fase, numa... Aqui no sul a gente tem uma brincadeira que diz assim, eu estarei numa próxima prateleira, né? Ah, esse é da prateleira de cima. Então eu tô nessa busca aí de subir mais uma vez de prateleira e pra isso não tem outro modo. Não tem. É investimento em cursos que de fato vão te ensinar alguma coisa. Assim como tem pessoas que estão começando e que me acompanham aqui, que querem subir a prateleira que estão naquele momento, eu estou na busca, então, de coisas maiores. Então, ou seja, eu vou lá na fonte lá em cima, absorvo, trago pra vocês, não pra todos, né? Mas pra alguns que estão abaixo de mim. E assim a roda continua girando e assim o mercado continua se fomentando e criando cada vez mais conteúdos. Aqui é o eu do futuro só pra complementar a informação do que eu tava falando. Gente, não é que o plugin vai resolver a tua vida. Tu precisa, de fato, entender todo o processo. Desde a hora da exposição correta, o filtro que tu vai usar ou não na lente. O que mais? Tu precisa traduzir a tua imagem pra que ela tenha um bom resultado inicial, que a gente chama de primárias, né? Que é o primeiro... Isso não é combinado, tá? Isso não é combinado. Então, assim, tu precisa ter um resultado das primárias muito bom. Pra isso eu te indico um curso que tá aqui no link, aqui embaixo, que tu vai aprender tudo o que tu precisa entender e te tornar um profissional dessa área. E a outra e última pergunta é, tu vai usar toda a vida esse plugin? Tu vai ficar dependendo desse plugin pra sempre? Não é bem isso. Eu não vou usar ruído toda a vida. Eu não vou usar uma textura. Eu não vou usar uma textura toda a vida. Mas tem um porém que a gente tem que entender. Se tu for buscar, e eu vou trazer isso, quando eu fizer o review do plugin completo, eu vou trazer essa informação, que há sites que tu vai lá e entra, tu consegue ver tudo que foi usado, por exemplo, na produção de um filme de Hollywood, né? Um filme da Netflix, um filme seja de onde for. E lá tem tudo. O que que eles usaram pra gravar, a película que eles usaram pra gravar, e a película que eles usaram pra saída. Ou seja, é convertido. Primeiro tu pega aquela textura, aquele ruído que vem na entrada do equipamento, e depois tu traduz isso, tu imprime isso, né? Digamos assim, num papel que vai trazer uma outra sensação, uma outra tonalidade, uma outra temperatura. Então é um processo complexo que eu não conseguiria explicar num vídeo onde eu tô falando sobre criatividade, por exemplo. Tem que ser um vídeo específico, gravando a tela e explicando, até porque eu também tô estudando ainda esse plugin de tanta coisa que ele tem. Mas eu resumo assim, eu consigo fazer um filme hoje praticamente usando só ele. Eu consigo fazer tudo que eu preciso usando somente ele. Tá, mas aí tu vai fazer toda a vida esse look mais vintage? Não, gente, não. Se tu for olhar um filme atual hoje, por exemplo, como Joker, tá, um exemplo de cor aí atual, que foi muito, é muita referência, é, remapear hoje em dia, ou reutilizar, não sei se é a palavra correta, que seria o Tim em Origin, né, que virou modinha, vem do filme Joker. Então tu consegue reproduzir tudo ali usando os elementos corretos. E o mais importante de tudo isso, tá, mas, Marcio, ruído por ruído, o próprio Da Vinci tem o ruído, o grão lá, né? Não é igual. O ruído do Da Vinci, ele aplica um ruído sobre a imagem. E esse plugin, ele é tão louco, tão fantástico, tão matemático, tão estudado, que ele incorpora na imagem. Tu consegue fazer uma análise de... Meu Deus do céu. Você deve estar se perguntando por que a cachorra tá de fralda. Ela tá no cio, gente. A gente ia tirar a cria dela agora, mas ficou pra outra vez o moço, né? O moço não vai vir dessa vez porque eu vou viajar pra fora do país em julho, tá bom, pessoal? Gente, ela é muito assim comigo, ó. Ela fica o dia inteiro no escritório. E vocês viram ela chamando a atenção como se fosse combinado? Então é isso. Essa informação adicional, o vídeo vai ficar grande, mas eu acho que é muita informação relevante. E eu vou deixar o link pra você que se interessa também. Olha, tudo que eu vi até agora e tô estudando até agora, assim, ó, me faz eu me sentir vivo de novo. Me botou dentro do jogo de novo. Tem um comercial que eu vou trazer pra vocês lá quando eu gravar o vídeo novamente falando sobre o acessório, que eu olhava esse comercial e falava meu Deus, como é que eles chegam nesse resultado? Que filtro é? Que lente é? Agora eu sei. Se tu não me segue no Instagram, não sou muito de pedir likes aqui, mas agora tô fazendo uma campanha aí pra chegar a 30 mil seguidores. Se tu ainda não me segue no Instagram, arroba Marcio Torres. Se tu ainda não é inscrito aqui, por favor, né? Te inscreve, porque eu vejo os dados aqui do canal, eu sei que muitas pessoas que assistem o conteúdo não são inscritas. E o teu comentário é fundamental pra que o vídeo tenha engajamento. Eu não ganho nada aqui no YouTube. Financeiramente do YouTube, é ridículo a quantidade de dólares que dá por ano. não pagaria a energia de um mês aqui da minha casa. Só que, o conhecimento que eu ganho no YouTube, eu acho que a maneira que eu tenho de retribuir o que eu recebo de conhecimento gratuito no YouTube, é passando algum conhecimento que eu tenho. É a minha obrigação, como ser humano, levar ele à frente. Então, te inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo. Eu vou deixar algumas, né? Deixei algumas ceninhas aí pra você ver sobre este emulador de filme que eu falei e eu tô ainda estudando e eu vou trazer um review completo, completíssimo sobre esse produto. Segue eles no Instagram também. É muito importante quando você segue aquele que apoia o canal do YouTube aqui. Vocês que gostam dos meus vídeos, sempre que eu publicar alguma coisa aqui de uma marca, que alguém me enviou alguma coisa pra review, é muito importante que vocês vão lá na rede social deles, pra vocês que gostam aqui do canal, e curtam, comentem, porque isso faz eles entenderem que nós temos uma relevância, que nós temos um público. As marcas, hoje em dia, elas não estão atrás de grandes players, de muitos seguidores, de vídeos com 200 mil visualizações, 300 mil. Elas estão mais voltadas a pequenos influenciadores que conversam com nichos específicos. Então, tu conversa com 100 pessoas aqui, com 200 pessoas ali, com 300 ali, isso é muito mais efetivo que tu conversar com 100 mil pessoas que não tem nada a ver com o teu conteúdo ou com aquilo que tu propriamente quer entregar ou quer vender. Tá bom? Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, mais uma vez eu vou pedir para você e até o nosso próximo vídeo. Eu vou ter uma gravação de clipe essa semana, eu acho que esse vídeo que sai numa segunda, então na terça-feira eu vou ter uma gravação de clipe muito interessante. Eu quero ver se eu levo uma pessoa especificamente para gravar bastidores, porque este vídeo vai ter uma construção de história, vai ter uma construção de cena, de luz, muito, muito, muito interessante e que vai valer muito a pena trazer esse conteúdo aqui para vocês. Só que claro, tem que ter uma pessoa especificamente para gravar este conteúdo lá para trazer para vocês. Por isso que é importante que você comente. E aí eu acho que, acho não, né? Se tudo der certo até o final desta semana agora, da semana que eu postei o vídeo no caso, né? Você está vendo depois e não tem sentido nenhum o que eu estou falando. Eu vou publicar este bastidor porque, assim, se eu colocar tudo que eu tenho na cabeça nesse clipe para funcionar, vai dar um trabalhão imenso, mas vai valer muito, muito, a pena e eu espero que o resultado de fato seja esse que eu estou buscando trazer para vocês. Até o nosso próximo vídeo.